E dá o horário aí diretor, são 12 horas e 13 minutos, 18 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a Priscila Mello não fez só a igreja hoje para trazer as informações desse feriado. Ela também vai trazer informações sobre um evento que aconteceu, sobre uma situação que aconteceu ontem na Djalma Batista. Na noite da quarta-feira um policial militar foi baleado e atropelado durante um assalto. Na zona centro-sul da cidade. Quem vai trazer as informações para a gente é a Priscila Mello que saiu cedinho, está trabalhando, trabalhando pesado nesse feriado que a gente não dorme não, dorme no ponto não. Bora aqui na tela para ver como é que foi essa situação desse PM que foi baleado ali na Djalma Batista. Priscila. Pois é, o soldado da polícia militar Tiago de Souza foi baleado depois que ele foi fazer uma vistoria dentro de um coletivo que estava sendo roubado na noite dessa quarta-feira na avenida Djalma Batista em frente ao Plaza Shopping. No momento em que o policial conseguiu entrar no coletivo, o infrator atirou e acertou de raspão a cabeça de Tiago. Ele saiu baleado e o motorista do ônibus foi obrigado a arrancar a viagem. E nesse momento o soldado caiu no chão e foi atropelado por outro ônibus que vinha em seguida. Os pneus dianteiros do coletivo passaram por cima do pé esquerdo de Tiago. O soldado recebeu atendimento médico e além do tiro de raspão, ele ainda ficou com deslocamento na perna por causa do atropelamento. Mas agora ele já está em casa e fora de perigo. Volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila Mello. Que boa notícia que ela deu. Ele está em bom estado, graças a Deus. Vamos tirar essa foto, Cris. Pode tirar essa foto aí, porque a gente está colocando muito o rosto dele, né? Mas ele, graças a Deus, está bem. Está fora de perigo. Nasceu de novo esse policial militar. Nasceu de novo. Ainda bem. E a gente dá essa boa notícia aí nessa tentativa de assalto que foi frustrada graças à atuação desse policial militar. Porque o pessoal é barra pesada, viu? A polícia trabalha e trabalha é forte. Trabalha pouco não. Não é fraco não. A gente vai trazer mais informações de investigações. Olha só essa situação que você está aí acompanhando. Uma corretora de empréstimos, né? Uma corretora financeira, foi presa suspeita de aplicar golpes em servidores públicos do estado. Olha só que situação. Ela foi presa. Ainda bem. E já é o quinto estelionato, caso de estelionato que a gente acompanha aqui na cidade. A gente tem que ficar de olho aberto. Vamos acompanhar as informações na tela com Danilo Alves. Suspeita é que Leiliane Castro, de 31 anos, tenha aplicado golpes no empréstimo consignado feito por servidores públicos. Ela teria aplicado esse golpe em pelo menos cinco policiais militares e arrecadado com esses empréstimos falsos. Cerca de 20 mil reais. Depois da investigação da polícia, feita pelos próprios policiais no 24º Distrito Integrado de Polícia, Ela foi presa pela manhã de hoje, por volta das 11 horas da manhã, enquanto prestava depoimento na delegacia. Ela oferecia para esses servidores a tabela de pagamento em 96 vezes. A tabela mais atrativa porque é a tabela que devolve ao servidor público maior mais dinheiro. E ela prometia a eles que apesar do empréstimo ser feito pelo sistema em 96 vezes, ela tinha um jeito de conseguir que esse empréstimo fosse pago em 36 vezes. Ou seja, você receberia o maior valor possível pagando o menor por menos. Em depoimento, ela afirmou que agiu sozinha, mas segundo a polícia, podem haver outras pessoas que tenham fornecido informações dos servidores públicos que foram enganados. Ela foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisório Feminino, que fica na BR-174. Muito show, mais uma presa. O diretor está me corrigindo aqui, o Eduardo Asfora, que está aqui na minha traseira, aqui dentro, aqui corrigindo. Falei, quinto? Que quinto nada? Já é a 65ª pessoa. 65 pessoas foram presas aí por causa de golpes aplicados em pessoas decentes e pessoas de bem. E estelionatários, 65 pelo menos já foram presos. A gente... Eu acho, o diretor está me dizendo aí que ela é a 66ª, tá? Ela é a estelionatária de número 66 que foi presa aí. A polícia trabalhando, a polícia civil, de parabéns sempre. Polícia militar que também está no trabalho, no dia a dia aí, fazendo com que a nossa cidade fique mais segura. Também de parabéns, porque a gente sabe que não é fácil trabalhar com esse monte de bandido aí na área. Viu, minha gente? Parabéns para todos vocês. Menos uma para aplicar golpe em cidadãos que trabalham aí a vida inteira. Às vezes fazem o empréstimo, passam a vida inteira pagando o medito do empréstimo e é tudo mentira. A gente está aí trazendo mais esse resultado de investigações da polícia civil. Show de bola! Você que está aí do outro lado, não se esqueça de participar conosco pelo 991537959. Não se esqueça de mandar a sua denúncia. Manda a foto do poste que está caindo, do poste que já caiu, do poste que já riou. Manda do buraco, do bueiro. Problema de infraestrutura que a gente está aqui ligado com você que está aí do outro lado para intermediar essa reclamação junto aos poderes públicos. Nosso Snapchat, o Josemar está sempre lá atualizando o Snapchat. Programa agora, ok? Vai lá e fica com a gente. Programa agora. De vez em quando eu falo lá, de vez em quando o Josemar fala, ele erra, mas manda a si mesmo. Depois ele vai lá e apaga. Se ele apagar, vão lá no meu Facebook e reclamem. Não quero que apague. Viu, personal organizer media? Preste atenção. Enquanto você está mandando o seu recadinho no Snapchat, está mandando sua foto, sua reclamação ali no nosso WhatsApp, eu vou ali te dar uma dica. Vem comigo. Minha gente, já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divi com Pharma. Olha só, o ômega 3 da Divi com Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e na prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso. O ômega 3 da Divi com Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divi com Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente esse aqui, o ômega 3 da Divi com Pharma. Nele você pode confiar. O ômega 3 da Divi com Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, diga não. Não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. O ômega 3 da Divi com Pharma tem a garantia que você já conhece. Só o da Divi com Pharma. Presta atenção, é, é, presta atenção nessa super informação que eu vou dar para você. Olha só, gente, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, é para ir para lá, é? O coitado do Rui aqui está doidinho. Fica aqui mesmo? Está bom aqui? Ok. Vamos lá falar sobre como é que está essa crise econômica toda e como é que vai ficar a situação da Zona Franca de Manaus. Infelizmente, está aí em discussão o julgamento do imposto sobre produtos industrializados, né, que é, que se refere à entrada de insumos isentos na Zona Franca de Manaus. E esse julgamento foi suspenso, viu, minha gente? Durante a sessão do STF, o ministro Teori Zavascki pediu vistas do processo. Teori solicitou mais questionamentos sobre a questão, sobre questões. Por exemplo, ele está querendo saber se nesses incentivos estariam incluídos o direito ao crédito de produtos isentos. Antes, três ministros já haviam votado a favor do benefício às empresas do polo industrial de Manaus. Segundo o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Antônio Silva, que acompanhou o julgamento em Brasília, o recurso, com a decisão de Zavascki, vai para nova pauta de votação, que ainda não tem data. Essa polêmica toda está acontecendo agora, esse momento, porque simplesmente no STF tem dois posicionamentos com relação ao IPI. Um posicionamento, se eu não me engano, de 2000, de 99 a 2000, e outro posicionamento de 2010. Nesse primeiro, diz que a gente tem esse crédito, que tem esse incentivo do IPI, e no segundo, de 2010, diz que não. Então, nesse momento de crise, o STF precisa decidir para que lado que ele vai, que ele vai tomar esse posicionamento. Se vai decidir pelo crédito do IPI, ou se não vai decidir. Lembrando que o momento é de crise, se decidir pelo não crédito, vai ser pior para a gente. Então, vamos torcer aí. Nossos deputados já estão trabalhando, nossos representantes do Poder Legislativo estão ali trabalhando junto ao STF, e os representantes comerciais também, para tentar evitar essa problemática aí, evitar que o STF se posicione contrário à concessão de crédito de IPI. 12 horas e 27 minutos, você que está aí do outro lado, a gente vai para o rápido intervalo. Tem foto, não, não tem nada, vai direto para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Você que está aí do outro lado, participa conosco pelo 99153-7959. A gente vai, mas volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho